A pessoa chegou nos 50 anos, já sabe, chegou nos 53, só a graça, Francisco, Deus abençoe, Francisco, amém, Francisco, vou orar pela sua vida, vamos orar pra iniciar a live, amado Deus, querido Pai, na tua presença nos encontramos para glorificar e exaltar o teu nome, reconhecendo que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence a ti, nesta madrugada, meu Pai, queremos te pedir, meu Deus, uma proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus vive poderoso, acampa teus olhos ao nosso redor, vai quebrando todo o laço, todo o decreto do inimigo de Jesus, toda a ferramenta preparada contra a nossa vida, meu Deus, contra a nossa parentela, contra a nossa família, contra os nossos, meu Senhor, até mesmo contra os nossos animais, que seja repreendido todo o projeto do aniversário no nome de Jesus, meu Deus, toma cada um que vai entrar nessa live revista com todas as armaduras espirituais, Senhor, aqueles que ainda não fizeram aliança com o Senhor, que nessa madrugada eles tomem a decisão, e aqueles que já fizeram uma aliança com o Senhor, mas quebraram, saíram da presença, que eles retornem, que eles venham terminar, meu Senhor da glória, acabar com o elo do passado, meu Pai, e olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, abençoe essa live, abençoe cada um que vai entrar, Pai, eu já quero profetizar, meu Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui para nos ajudar, Pai, aqueles que têm me ajudado aqui, Pai, Pai, eu estou Paulo Sérgio, Francisco, Maria Helena, meu Deus, eu quero orar pela vida deles, pedindo força, graça, Pai, eu quero te pedir pela vida, meu Pai de Raquel, Senhor, em nome de Jesus, vai visitando tua filha, meu Deus, dando vitória a ela, a família dela, fazendo prosperar, Senhor, abrindo a porta, meu Senhor, escancar umas portas para tua filha, abençoe, meu Pai, tudo que a tua filha, meu Pai, for fazer daqui para frente, que ela, onde ela colocar a planta dos pés, o Senhor, meu Pai, abençoe poderosamente, e tudo que ela colocar as mãos, abençoado será, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu quero te pedir por todos que chegarem, por todos que ainda vão vir, Pai, guarda a vida dos teus filhos, abençoe poderosamente, dê vitória, meu Pai, aos teus filhos, nesta madrugada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus faça multiplicar, Pai, cada real investido, e seja, meu Pai, como uma semente que caiu numa terra produtiva, que prospere todo o real que chega na mão dos teus filhos, não deixa faltar nem coisa pequena e nem coisa grande, mas que o Senhor possa suprir de todas as maneiras, a vida de todos os teus filhos, que têm sido, meu Senhor, abençoadores da minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, acampa teus anjos, Senhor, o nosso redor vai quebrando todo o laço, quebrando toda a maldição, toda a obra do diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Amém, Júnior, em nome de Jesus, que bate na porta de Jesus.